É aqui pertinho, depois eu estouro esses balões, eu não tô com pressa não. Achei que se interessaria pela minha coruja. Diga. Vim o mais rápido que pude. Fiquei tão preocupado com o que aconteceu com o Ominis na catacumba, sem falar na reação do meu tio, que quase esqueci porque aquele tríptico me chamou a atenção. Essa é a vista pintada na tela que foi deixada nele. Incrível. Você conhece bem essa área. Quando eu te esperava, espionei a área e descobri uma mina abandonada por perto, cercada de apoiadores de Rainrock. Acha que tem alguma ligação com o tríptico? Não faço ideia, mas talvez o estejam procurando, como fizeram no castelo de Hookwood e na mansão da Isidora. O que vamos fazer agora? Temos que ver o que eles estão fazendo, mas sem chamar a atenção. Muito bem. Ainda tem o símbolo de Runa que encontramos no tríptico. Se houver uma ligação, acho que veremos o símbolo de novo. Vá na frente. Revele-o. Tá, é por aqui, né? Ah, eu não posso usar vassoura, então eles vão ter que conversar no meio do caminho, provavelmente. Tem inimigo. Vambora. Vai na frente. É corajoso pra caramba. Ai, vai. Estão me atingindo fácil. Calma aí que eu quero ver as coisas que eles droparam. Tinha que estar outros tesouros por aqui, não? O que é isso? Ah, ele leva lá para baixo. Não sei, é um elevador ou algo parecido. Tomei altos danos, hein? Está indo tudo bem. Somos uma boa equipe. Pode apostar. Tem um inimigo ali também. Que rota mais discreta? Ah, velho. Eu protegi, pô. O que eu faço? E a diversão acabou. Diversão é uma coisa subjetiva. Sim, e isso foi relativamente divertido. Deixa eu só coletar primeiro essas paradas aqui. Ali não tem nada porque a gente já veio. O que é isso? Tá. Então é para lá, né? Encontra a entrada da mina, já encontrei. Eu só estava querendo ficar de olho para ver se ia ter alguma aranha, mas... Pelo visto, parece que vai ter assim daqui para frente. Mina do Mirante. Vamos entrar. Tomara que não seja que nem aquela que parecia um labirinto. Por bem ou por mal, estamos dentro. Compringo! Compringo! Revele-o! Essa mina pode ser uma tumba. Foi fechada após relatos de acidentes. Compringo! Revele-o! Tem que procurar um caminho para a gente descer. Não dá para ir por aqui. E eu não posso usar vassoura, né? É, mas não vou descer agora. Opa! É como se tivesse um meio de... Mas é que é pedra sólida. Eu estou ouvindo as risadinhas. Eu estou ouvindo as risadinhas. Que nem as aranhas gostam. Revele-o! Só tem como vir por aqui? Só tem como vir por aqui? Compringo! Define! Combate! Estrego! Estrego! Compringo! 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 Tome! Muito apoiado velho! Olha que estamos aqui! Muitos. Com certeza acham que vão encontrar alguma coisa importante. Que isso? Ah tá, só coisa do jogo mesmo. Mas eu posso ir por um ou pelo outro lado? Acho que por ali... Ah, eu posso ir por ali desde que eu... Tá, então é para lá que eu tenho que ir. Mas antes... É, mas eu... Eu vou usar aquele negócio ali. Para subir. Revele-o! É, mas aqui só tinha esse daqui para ver, né? Revele-o! É, beleza. É isso aqui, eu não posso pegar não. Peguei. Ha, não deixo nada para trás não. Ditamo! Ah não, não. É assim, ó. Daqui. Vingardium Leviosa. Revele-o! Beleza. Não é à doa que as pessoas morrem de medo de aranhas. Acho que são as patas peludas ou os olhos sem alta. Compringo! As presas venenosas são tantas características adoráveis. Dá para destruir alguns. Aí, ó. Pelo menos elas não vão ficar fazendo graça. Não tem mais comida para elas. Vambora. Foi arrasador. Por que não conjurei escadas? É, tem que ser por aqui. Eu vou por ali, mas antes... Aliás, deixa eu ir por aqui primeiro. É porque é um labirinto, né? É, só que essas daqui não me fazem mal não. Essa ponte já teve dias melhores. Também acho. Vamos rolar um reparo aqui, não? Reparo. Calma aí. Deixa eu ver lá embaixo primeiro. Revele-o! Tem alguma coisa... Ah, tem coisa ali, ué. É, mas não tem caminho por lá. Então é por aqui mesmo, tá certo. O cara só passou do lado do... Do barril e explodiu ele. Tá ficando poderoso. Ah, tranquilo. Só mais uma. Não tem problema. Confirma! Bom! 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 É, só que eu vou pegar as coisas antes, né? Não, então pra cá não tem nada